Eu acho que minha franquia preferida do cinema é Star Wars, eu gosto muito de quase todos os filmes Os Últimos Jedi é muito bom, Retorno de Jedi, A Vingança do Cífero, tal ao próprio Uma Nova Esperança, primeiro filme, mas o meu preferido é O Império Contra-Ataca E bom, eu quero falar um pouquinho especificamente do porquê esse filme é tão importante Do porquê ele é o melhor Star Wars já feito até hoje Então, vamos lá O primeiro Star Wars, apesar de ter sido revolucionário e ser um filme muito interessante em diversos aspectos Ele apresentou muitos problemas durante a produção O Jorge Lucas, quando foi filmado no deserto, passou por muitos problemas O calor do deserto era muito difícil de suportar, os efeitos práticos não estavam funcionando Naquela época não existia computação gráfica, então tudo era feito ali em set e estava dando tudo errado Nenhum dos próprios atores acreditavam que aquele projeto ia pra frente Os problemas eram tantos que quando o filme foi lançado, no fim de semana de lançamento Jorge Lucas decidiu viajar pra relaxar a mente, descansar E quando ele decidiu ligar a TV, ele viu várias notícias falando sobre o filme dele Que estava gerando diversas filas em volta do cinema, filas gigantescas E bom, foi nesse momento que o Star Wars tinha revolucionado a indústria do blockbuster Exatamente porque muita gente não acreditava naquele projeto, o filme tinha um orçamento muito mais baixo E aí na sequência, Jorge Lucas decidiu pegar o próprio dinheiro dele e investir no projeto Por que isso é importante? Porque primeiro ele teria muito mais liberdade criativa pra controlar tudo que ele queria fazer dentro daquela obra No primeiro Star Wars, os produtores não estavam gostando muito do caminho que ele estava indo Eles queriam muito mexer naquele projeto, mudar as coisas E agora aqui o Jorge Lucas ia ter total liberdade criativa Com isso, sendo produtor, ele decidiu contratar um outro diretor e também outros roteiristas Pra ajudar ele a contar aquela história Originalmente o Steven Spielberg ia dirigir esse filme, o Jorge Lucas ofereceu pra ele Mas o Spielberg decidiu recusar porque ele achava que aquele projeto era algo do Lucas Ele não queria mexer naquilo Então ele decidiu chamar o Irving Kastner Que era um antigo professor do Lucas da faculdade E bom, foi uma escolha muito acertada Ele também chamou pra ajudar no roteiro Lawrence Kasdan e o Liff Brackett Que também ajudaram a contar essa história de um jeito muito mais interessante e envolvente Logo de início, na primeira sequência do filme, você já percebe que o orçamento é muito maior Os efeitos especiais são muito mais bonitos e interessantes e funcionam até os dias de hoje Tem alguns stop motions ali na batalha contra os AT&T Com o Han Solo em cima daquele cavalo bizarro lá, o Luke também Tem vários stop motions muito interessantes O roteiro aqui funciona muito mais, ele é muito menos expositivo que no primeiro filme Você consegue perceber que se passou um tempo desde o primeiro filme As coisas meio que evoluíram, os personagens estão evoluindo E nada é dito pra você, tudo é mostrado, é a principal regra do cinema Mostra, não fala, isso é extremamente importante Também o humor funciona muito mais, é um humor muito mais refinado Cara, todas as cenas do C3PO são hilárias É tipo, de você rachadinha, é muito engraçado O relacionamento da Leia com o Han Solo funciona muito mais aqui Tanto que no primeiro filme, só é jogar assim, talvez eu sem posse de um relacionamento Mas não é nada com que, algo que você se importa Aí no segundo filme, já na primeira cena que os dois contracenam Você já se importa muito com aquele relacionamento E já sente muita empatia pelos dois Só pelas trocas de olhares que ocorrem naquela cena E isso é muito bem construído O próprio Darth Vader evolui muito como personagem aqui em Império Contra-Ataco No primeiro filme, ele era mais assim, um cara misterioso Assim, que ninguém entendia direito Era mais como um capacho do Tarkin Que era o verdadeiro vilão de Uma Nova Esperança E aqui, ele se torna muito mais imponente, mais poderoso Os próprios planos utilizados pra filmar ele Deixam ele mais amendontrador As atuações do David Brose e do James Earl Jones Que fazem o Darth Vader O David Brose, ele interpreta ali dentro da roupa Então ele faz a gesticulação O que é algo extremamente importante E é muito subestimado Porque o Darth Vader, pra mim, a melhor qualidade dele É que você não precisa ver o rosto dele Pra saber o que ele tá sentindo naquele momento E o James Earl Jones, que traz aquela voz clássica Robusta, muito interessante pro personagem Pra mim, a melhor coisa desse filme é o treinamento com Yoda É foda pra caralho Todas as mensagens que ele passa sobre a força Os ensinamentos que ele traz pra vida, meu São ensinamentos que eu mesmo posso levar pra vida Sobre o Luke que tá sempre só pensando no futuro Não, o futuro, o futuro Mas ele tem que pensar no presente Pensar no que tá acontecendo agora E se focar pra que as coisas deem certo agora São coisas lindas Até eu que não sou uma pessoa religiosa Me interesso muito sobre essa misticidade da força Todas essas coisas super interessantes Que regem o universo de Star Wars O tratamento de iluminação de cores é uma das coisas que eu mais gosto nesse filme Tem muitas cenas assim, principalmente no treinamento do Yoda com o Luke Que você pode ver que o Luke, ele tá com metade do rosto escuro e metade claro Isso mostra que ele tá dividido Ele ainda não sabe qual o caminho a seguir na força Ele tá lutando ali pra se descobrir E enquanto isso, o Yoda é sempre mostrado com uma cara chapada Com uma luz clara assim na cara dele Também o Ben Kenobi, quando ele aparece, a minha luz clara na cara dele Também outra cena muito interessante Quando o Han e a Leia decidem ir pro planeta do Lando Uma luz azul pisca na cara do Han Então é tipo, olha só Ele teve uma ideia boa que pode ajudar eles a fugirem do império Mas aí no fundo tem uma luz vermelha E também o plano, ele é meio torto É um plano holandês que chama E por quê? Porque pra mostrar esse desequilíbrio Não vai dar certo isso E tá alertando o perigo O filme também mostra muita opressão naquela cena da caverna do Luke A cena nunca mostra tudo assim, aberto Sempre tem alguma coisa assim, tampando assim, atrás do Luke Pra você, você não consegue ver direito as coisas e tal Essa sensação de opressão A cena que o Han e a Leia e o Chewbacca estão presos Na Cidade das Nuvens Tem algumas frestas assim, que fazem aquela luz Que dá meio que aquele negócio de prisão, sabe? A jaula assim, várias barrinhas assim É muito interessante também Outra coisa interessante na Cidade das Nuvens É que quando eles chegam lá no planeta é tudo muito branco Assim, é um negócio muito de paz E quando o império chega lá, tudo fica vermelho O ambiente, o design de produção muda E isso é muito legal Mas o momento assim, mais grandioso de direção de fotografia nesse filme É quando o Luke vai sair do planeta de Dago Pra ir atrás dos amigos dele E vai mostrando o Yoda e o Benkenobi ali A iluminação muda, de repente fica tudo escuro O Benkenobi some do fundo Aí o Yoda fica super claro E logo depois ele fica vermelho Mostrando o perigo que tá vindo pela frente Outra coisa que eu acho muito foda É que a reviravolta, mesmo com você já sabendo Todo mundo já sabe que o Darth Vader é pai do Luke E mesmo já sabendo disso O filme funciona muito bem como ironia dramática Pra você que não sabe, ironia dramática é quando Os personagens do filme não sabem de algo que você já sabe E aqui funciona extremamente bem Ali ninguém sabe que o Luke é filho do Vader Mas você já sabe e você vai percebendo como isso é muito bem construído Durante o filme, naquela cena da caverna Quando o Luke corta aquela cabeça do Darth Vader E ele vê ele mesmo ali dentro do capacete Já vai mostrando como ele é o próprio Vader Também na cena que ele vai lutar contra o Vader Os dois ficam em contra-luz numa silhueta Mostrando que os dois são os mesmos Eles não tem diferença de luz um pro outro Também tem aquela cena do Imperador falando com o Vader Falando assim não, porque o filho do Anakin Skywalker tá aí E quando você vê já sabendo da reviravolta Que vem depois, você percebe Caralho, tava na minha cara e eu não percebi Isso é muito foda E eu adoro o final desse filme Porque ele é um filme em que o mal venceu E você fica, caralho, e agora? O Luke perdeu a mão O Han Solo morreu Porque ninguém sabia que ele ia voltar no próximo filme Tava dando tudo errado nesse filme E você fica, o que vai acontecer no próximo? Cara, eu fico imaginando como seria ver esse filme No dia que ele foi lançado E você pensa, nossa Vou ter que esperar 3 anos pro próximo Star Wars Mano, é realmente muito impressionante Como um filme desse consegue funcionar tão bem Como irônia dramática É um filme maravilhoso E a cena final tocando aquela música do John Williams Outra coisa que eu esqueci de falar A trilha sonora do John Williams nesse filme É maravilhosa É, cara Ela conduz o filme com uma linha condutora Deixa tudo mais fluido, mais natural Esse filme não é tão arrastado quanto o primeiro era Aqui cada cena tem sua importância Nada precisava ser cortado E a trilha só ajuda nisso Tem diversos temas interessantes O tema do Ren da Leia O tema do Yoda Que é foda pra caralho E o tema do próprio Darth Vader Surgiu nesse filme E a cena final é maravilhosa Com a música do John Williams tocando E pá, acaba e vem os créditos É um negócio que fica manoprecido Do próximo filme agora Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado Se você gostou deixa um gostei embaixo Se você não gostou pode deixar um gostei Comenta o que você não gostou no vídeo Compartilha pros seus amigos Por favor, cara Compartilha pros seus amigos esse vídeo Por favor Também se inscreve no canal se você não tá inscrito Me segue nas redes sociais Tá tudo aí embaixo Comenta o que você achou Comenta o que você acha de Star Wars É isso aí Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau